Deixa eu colocar aqui o velho da Vulcan para falar. Paulo Cabral. Vamos lá, Chico. Vamos falar rapidinho, então, para não ficar um áudio muito longo, sobre as cinco definições de qualidade do David Garvey, né? Que é logo quando eu trabalho com a qualidade lá na faculdade, né? Trabalhava, porque agora eu já aposentei. A primeira aula a gente batava isso aí para... Porque todo mundo fala qualidade, 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 mas no final ninguém sabe definir o que é qualidade, né? Então, ele diz o seguinte, que a primeira abordagem é a abordagem transcendente, que é aquela que diz que a qualidade não é uma coisa concreta. Então, você pega lá, por exemplo, o quadro da Mona Lisa. Por que aquele quadro vale aquela fortuna toda? Se você vai lá no Louvre, na mesma sala, na parede do lado oposto, tem um quadro enorme, monstruoso, lindo, monstruoso em termos de tamanho, lindo, e, no entanto, não tem o mesmo valor lá do quadro da Mona Lisa, né? Então, é aquela história. É uma coisa que todo mundo reconhece como qualidade, mas ninguém sabe definir por quê, qual é a característica. A segunda é baseada no produto, né? Que ela diz o seguinte, que o... Quanto mais atributos um produto tiver em relação ao outro, você compara produtos em termos de atributos com produtos que têm o mesmo preço. Então, aquele que tiver mais atributos é quem vai ter uma qualidade maior, né? Então, você pega lá duas motos de mesmo valor, aquela que tiver mais, por exemplo, tecnologia embarcada, teórico, por essa visão da qualidade baseada no produto, ela vai ter mais qualidade do que a outra. A terceira, que é a minha preferida, né? Que é a qualidade lá do nosso amigo Juram, é a qualidade baseada no usuário, que diz o seguinte, que o produto que tem maior qualidade é aquele que atende melhor à necessidade do usuário. Então, a gente sempre fala isso, né? A melhor moto é aquela que me atende, né? A moto que me atende melhor é a que tem mais qualidade pra mim. Essa é a baseada no usuário. Tem a qualidade baseada na produção, que é a qualidade da conformidade, que é a, por exemplo, a certificação ISA é baseada nisso, né? E que diz o seguinte, que se você fabrica o teu produto de acordo com a maneira como você diz que vai fabricar ele, ou seja, com as especificações dele, então ele tem qualidade, né? Mesmo que seu produto não atenda às necessidades do público, tá? E, por último, tem a qualidade baseada no valor, que diz que quanto mais caro for o produto, maior quantidade de atributos ele terá e, portanto, ele terá mais valor. E tá bom, porque já deu quase três minutos. Um abraço. Que aula, hein? Aula do professor Velho da Vulca, Paulo Cabral. Vamos lá, vamos... Obrigado, viu, Cabral? Um beijo. Paulo Cabral, Velho da Vulca, dando aula pra gente de qualidade. Essas são as cinco abordagens da qualidade por David Garvin. Eu vou... Ele já falou tudo, tá? Mas eu vou tentar depurar um pouquinho, vou tomar alguns... Mais alguns minutinhos pra gente poder fazer algumas associações a algumas marcas. Vamos fazer um exercício desse e eu convido você em casa que tá assistindo e vocês que estão lascados e que estão assistindo ao vivo a pensarem e refletirem comigo sobre essas abordagens de qualidade. Olha como isso é importante pro nosso dia a dia. Pra tudo que a gente consome. Isso, não pense somente no produto. Pense também e aplique isso em serviços, ok? Então, como... Eu vou ser um pouco repetitivo do que o professor Velho da Vulcan Cabral falou agora, mas eu acho que vale a pena eu ser repetitivo pra vocês colocarem aqui. Se vocês não entenderem, volta o vídeo e assiste 10 mil vezes, tá? 10 ou mil vezes, ou quantas forem necessárias pra você enfiar isso de vez por todas na sua mente. Porque se você tiver uma consciência dessas abordagens da qualidade, eu tenho certeza que você vai aplicar o consumo consciente na sua vida. Você vai ter um... Você vai consumir com mais qualidade. Você vai saber empregar melhor o seu dinheiro. E eu não tô simplesmente sendo acadêmico ou... ou algo do tipo. Eu tô sendo prático aqui. Então, essa... E aí eu agradeço ao Paulo Cabral que mais cedo conversando comigo deu a ideia dessa pauta. E aí, vamos lá. Eu já conhecia essas abordagens do David Garvin, mas eu acho importante a gente falar isso aqui numa live. Mas vou fazer um corte do Sepúlveda também pra quem quiser assistir depois. Como o professor Cabral disse, qualidade transcendental é um valor emocional. É completamente subjetiva. É relativo a... É referente a sensação e impressões. E aí eu peço que você faça um exercício agora. Tenta mentalizar uma marca de moto que você tem um valor. Agrega um valor. Vamos lembrar. É a qualidade transcendental. Tá? É uma das abordagens. A primeira abordagem. A transcendental. Então, é um valor emotivo completamente subjetivo e relacionado a sensação, sensações, impressões. Então, você vai ter uma impressão de qualidade pela forma do produto, pelo design. Então, é uma coisa muito subjetiva. Você vai achar aquela moto interessante porque ela tem um design legal. Porque ela tem um formato interessante. Bom, é uma moto boa. Por que que ela é boa? Ela é bonita. Ela tem um design legal. é a qualidade transcendental. E aí, vamos para a segunda que é a qualidade pelo produto. E aí, é uma coisa bem interessante que eu posso fazer uma referência. E aí, é a qualidade pelos atributos desse produto. Que são os opcionais, as funções. E aí, essa atribuição, ela pode ser mensurada. Essa qualidade pelo produto, ela pode ser mensurada. Você pode colocar um critério de avaliação e parâmetros de avaliação. Tem como mensurar esses critérios e essa qualidade do produto. Quantos opcionais. Aquela moto, ela tem X opcionais. Ela tem farol em LED. Ele tem computador de bordo. ela tem como é, faróis de neblina. Ela tem opcionais. Mas serve, ela tem a mesma função das outras motos. Mas ela tem diferenciais. E aí, eu vou dar o exemplo de um medidor de pressão. Medidor de pressão arterial. Você tem dois tipos de medidores de pressão. Qual a função do medidor de pressão? É aferir a pressão, a tensão arterial. A pressão arterial. E aí, você tem dois tipos. Você tem o analógico, que vai com aquela pera, né? Você vai enchendo com a mão. O analógico. E tem o digital. Você vai lá, apertou um botão, fica lá quietinho e enche. Eu já tive os dois. Quando minha mãe, eu comprei o primeiro, foi um analógico pra minha mãe. Só que minha mãe disse o seguinte, poxa, não fica preciso. Porque eu tenho que, quando eu vou fazer com uma mão só, uma mão eu tenho que fazer. Ou eu tenho que ter uma pessoa pra poder pra poder tá operando. Então, a função é a mesma, mas tem qualidades superiores ao digital. Enfim, são as funções. A qualidade pelo usuário ou cliente, como o professor Cabral disse, que pra ele é a mais importante, e eu também acho uma das mais importantes, que é aquele ditado, o cliente sempre tem razão. Esse é o mote da qualidade pelo usuário ou cliente. O cliente sempre tem a razão. E aí as empresas sempre buscam o ISO, aquela qualidade ISO, 9000 e não sei quanto. Por quê? Porque eles querem estar sempre com essa, que o cliente tenha uma visão da empresa como uma empresa de qualidade. E que o cliente está sempre satisfeito. É a empresa que busca no seu produto sempre que o cliente esteja satisfeito. Ou que o cliente enxergue aquele produto como um produto de qualidade. Aí eu vou dar um exemplo aqui de uma situação que é comum pra gente em relação a um produto ou serviço que é baseado na aprovação ou não de um cliente. Quando vocês assistem um filme que é indicado pro Oscar, vocês falam assim, pô, esse filme não vale o Oscar, mas ele foi avaliado por uma comissão de pessoas que lidam com cinema, cineasta ou escambau. E aí o público, os usuários não concordam com isso, mas aquela academia de cinema avaliou e disse que aquele filme ali merece o Oscar, mas o público não concorda. Então é mais ou menos isso, é a qualidade pelo usuário ou cliente. A mesma coisa com a motocicleta. é uma motocicleta muito vendida que é a XRE, mas é uma motocicleta também muito mal vista pelo público. A gente acaba não entendendo muito bem por que ela é muito vendida. Eu entendo mais ou menos por que ela é muito vendida. Ela é muito vendida porque ela tem um valor agregado pra revenda, é uma moto mais fácil pra revenda e somente por isso e também porque você acha peças mais fáceis. Mas quando você pergunta pra um cliente essa moto é durável, ela durou muito, você teve problema com trinca de cabeçote, o cara fala essa moto não aguenta muito não. Então é mais ou menos isso. Isso eu tô sempre fazendo uma alusão às motocicletas. Tem mais uma que é a quarta que o professor também citou que é a qualidade pela produção ou fabricação. E essa qualidade, a perspectiva dessa qualidade é o perfeito atendimento às especificações do produto. As especificações para que esse produto foi feito é passível a mensuração e condiciona esse produto a bom se ele obedeceu rigorosamente às especificações. Então ele foi feito daquela forma com aquelas especificações então ele atende. Eu vou dar um exemplo de um carro de carros. Hoje a gente tem isso independe do produto ser para o público A B C se é classe alta ou se é um carro popular. Entendam isso vamos falar de carros acaba tendo um exemplo mais fácil para vocês entenderem como é que é a qualidade pela produção e fabricação. Ela preza a objetividade da produção daquele produto daquele serviço se seguiu as especificações técnicas ele tem qualidade. Ele foi feito daquele jeito seguiu aquelas especificações para o mercado ele tem qualidade. Então vamos lá existe um órgão que qualifica os carros em seguros e não seguros esse órgão ele é o Latin & Cap então alguns carros eles tem uma qualificação de duas três zero estrelas cinco estrelas no Latin & Cap eu vou dar exemplo de um carro que para muitos é um lixo não vale nada mas que para a produção dele para o objetivo dele é um carro de qualidade porque para o Latin & Cap ele tem quatro estrelas que é o Renault será que vocês adivinham qual é será que vocês adivinham qual é o Renault Quid Renault Quid aquele que tem os três parafusinhos na roda é um carro fabricado na Índia é um carro ultra econômico para se fabricar ele é muito barato só para você ter ideia é um carro que tem três parafusos na roda para poder diminuir o custo não é simplesmente porque é uma tecnologia avançada não é para diminuir o custo de produção do carro mas esse carro quando ele veio para cá para o Brasil ele tirou nota zero no Latin & Cap é um carro completamente inseguro inseguro bateu morreu o que que o pessoal aí esse carro voltou para para antes de ser lançado obviamente tá gente voltou para a Renault para eles repensarem esse carro para que ele voltasse e passasse no Latin & Cap com qualidade então o que que houve eles reformularam hoje o carro esse Renault Quid ele tem quatro estrelas no Latin & Cap é um dos carros mais seguros da sua categoria ou seja ele é um carro que ele tem qualidade pela produção independente se ele é um carro popular ou se ele é um carro classe A né se é um carro feito para para quem tem grana para pagar não é o caso ele é um carro popular mas ele para a sua especificação ele tem qualidade ele assim até porque na sua categoria ele supera as expectativas ele é o único que tem quatro estrelas se não é o único é um dos poucos que na sua categoria tem quatro estrelas no Latin & Cap se não são quatro são cinco mas eu acho que são quatro por favor se eu tiver equivocado me corrijam aí por último é a qualidade pelo valor essa última é a que me preocupa mais essa última é a que é a qualidade mais relativa e infelizmente é a qualidade mais utilizada hoje no mercado é a mais utilizada que é a qualidade pelo valor por quê? é a qualidade pelo fato dela ser relativa vocês já entendem que isso depende muito do ponto de vista então ela possui a melhor colocação possui melhor colocação aquele produto ou serviço que atende as necessidades do cliente que está ao seu alcance então o que que significa isso? melhor custo-benefício e o que que isso quer dizer? pode ser que o melhor custo-benefício o produto seja uma porcaria para uns pode ser que o melhor custo-benefício seja para uma classe em específico ou seja você pode ter um motocicleta e olha que a gente eu acho eu tenho certeza você que está assistindo você está começando a lembrar de marcas de nomes de produtos de modelos de moto hein? coloca aqui nos comentários então deixa aí no comentário então para cada tipo desse aqui eu tenho certeza que você pensou no modelo de moto numa marca então essa abordagem a última que é pelo valor eu acho extremamente perigosa e é o que algumas marcas eu não digo todas estão aplicando que é a qualidade pelo valor que é o custo-benefício então algumas motocicletas são despachadas no mercado atendendo a custo-benefício mas isso é relativo o que que é custo-benefício? você vende uma moto mais barata mas você não tem qualidade ou segurança? você vende uma moto mais barata que tem qualidade e segurança mas não tem um valor muito acessível você vende uma moto que tem um valor mais baixo de aquisição mas um valor de manutenção alto isso eu não estou falando de marcas eu estou falando de todas você vende uma moto que é a mais vendida do Brasil e que tem uma biboca em cada esquina para poder lhe atender com peças mas tem um motor que não aguenta passar de 100 mil é muito relativo isso isso é a visão da qualidade pelo valor a maioria das marcas hoje elas se atentam a qualidade pelo valor e não ao que eu acho que é um dos mais importantes tem dois que são os mais importantes ao meu ver que é para fechar que é a qualidade pelo usuário cliente que é o cliente sempre tem razão porque as empresas que buscam sempre a visão do cliente pelo produto ou serviço são empresas que estão atentas ao mercado elas estão atentas à opinião do cliente elas conversam mais com o cliente elas estão mais próximas ao cliente essas empresas elas estão mais conectadas com o mundo e não simplesmente na sua própria bolha de fanboys ou fanbobões ou do grupo de engenheiros enfim elas não vivem em torno da própria bolha são empresas que estão vendo além e buscando sempre a melhoria pela visão do cliente eu acho que junto a isso eu acho que a qualidade pela fabricação e a produção porque se você consegue agregar esses dois valores que é a qualidade pelo cliente e a qualidade pela fabricação você vai ter um produto que na visão do cliente é um produto bom porque o cliente sempre tem razão a empresa vai buscar e se conectar com esse grupo de clientes ou os clientes ou os prospects leads e também vai criar um produto adequado às especificações técnicas e um produto que serve aquela função da melhor forma possível então eu acho que as empresas hoje antigamente inclusive quando eu estava no mercado de trabalho há uns 10 15 anos atrás bem mais próximo a essas questões do ISO das certificações do ISO eu via muito as empresas se conectarem mais com seus clientes e aí eu vejo uma regressão agora hoje a gente tem uma facilidade tão grande de ter redes sociais as empresas tem essas conexões fáceis com seus clientes mas eu vejo cada vez mais as empresas se embolhando estou fazendo esse neologismo louco mas se voltando às suas bolhas e deixando de fazer o papel delas de buscar a opinião do cliente e a satisfação do cliente foco na satisfação do cliente e produzindo um produto ou serviço de acordo com as especificações técnicas para a satisfação daquele cliente infelizmente as empresas hoje elas estão cada vez mais se afastando desses dois dessas duas abordagens de qualidade que para mim são as mais importantes e focando cada vez mais na pior delas que é a qualidade pelo valor que é custo benefício às vezes não é tão bom assim então quero saber de vocês depois dessa aula do professor e eu explanando aqui fazendo essa redundância quero saber se vocês entenderam se vocês não entenderam isso se lasquem volta o vídeo assistam 10 mil vezes e procurem se informar façam como E.T. Bilu E.T. Bilu disse o que? busquem conhecimento isso mesmo isso mesmo E.T. Bilu